Estou de volta para continuar com o programa de gente da nossa de sábado dia 13 de fevereiro. Espero que gostaram da minha conversa. A primeira vez que eu e este novo consul realmente conversamos, não tenho tido a oportunidade de ter-me havido vários convites para ir ao consulado para exposições, para outros eventos que têm acontecido, mas nunca tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Só foi um prazer. Obrigada ao Sr. Consulo pela oportunidade e, como sempre, temos muitas outras coisas para falar aqui no programa de gente da nossa com o Dr. Júlia Vilela. Vai estar por cá por muitos anos, tenho a certeza. Vamos agora apresentar imagens de um lugar muito mais agradável do que neste momento aqui, porque as temperaturas são muito mais altas. É Cuba. Cuba, onde a gente da nossa esteve para o Festival de Inverno no mês de Janeiro, a primeira semana, no resort de Caio Santa Maria, Barcelo, foi lá que nós celebramos o Festival de Inverno de 2010 com um grupo de amigos deste programa de televisão. Ficam aqui com as imagens. No terceiro dia em Caio Santa Maria, quase todos foram para a praia ou para as piscinas. Aqui a água é cristalina. e límpida com a areia branca. A água é cristalina. Não tem nada de vir para encontrar carangueiros. Amor dos rios. Amor dos rios. O casal Araújo e o casal Silva andaram a passear horas na praia e encontraram um tipo de Lapa. Os gajos mais espertos do Rio de Janeiro são o que foi da Milton. Descobrindo e provando. Aqueles lá gostam muito de Lapa, banhem com a gente. Tá certo? Agora é a menina. Eu vejo você no Seredê. No Seredês, eu vejo você. Na praia uns relaxaram e apanharam banhos de sol, enquanto outros passearam ou jogaram voleibol. Nos restaurantes, há sempre muita e boa escolha de comida. Então eu dei à minha senhora dois coconuts. Ela disse, Darlene, Darlene, isso é ok, mas... A única coisa que me preocupa é o que são os gajos sem o bambu. A noite, houve animação no teatro com a participação do público no palco. No dia seguinte, o programa foi basicamente igual. Todos para a praia. Es aqui, é isso. É assim, com luxurioso amor... E morre em canto, com suas promessas. Têm uma imparação, um guia alegre... Que desea beber... Que gjorde que câncron... Que lhe mantenha en quê que é o bebe Bebe,rimin. Enjoy this. It's a pleasure. Come in my rap. Here, what? And here. At night, we jantamos in one of the restaurants of our choice. The difference of this night was in the theater, where we had the participants of the festival of the Inverno of Gente da Nossa, John Ferreira and Fernando Correa Marques. 1 1 1 Quero bailar junto, 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 quero bailar junto Quero bailar junto, 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 quiero bailar junto Digo, meu amor Ai, ai, ai Quero bailar junto, 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 quiero bailar junto O que quero bailar junto, cuando quiero bailar junto É que no volvido y laden É que no volvido y laden — 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 A CIDADE NO BRASIL Mais tarde, alguns do grupo foram à Vila Turística e jogamos bowling. Acabamos a noite com dança na discoteca. MÚSICA Foi um prazer estar com este grupo de pessoas muito amigas no Festival de Inverno de Genda Nosso. Quero agradecer a todos os agentes de viagens que cooperaram e que venderam o nosso pacote de Festival de Inverno de 2010. Obrigada a todos. O nosso sincero obrigado de coração pelo seu apoio neste evento, um evento de qual tenho a certeza que os seus clientes gostaram também de estar connosco. Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores.